Vem que eu vou te mostrar todas as diferenças entre as tecnologias QLED, OLED e New QLED nas Smart TVs. Em um comparativo completo, eu vou te dizer as vantagens e desvantagens de cada uma delas e também te mostrar como elas funcionam. Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, você encontra ainda o melhor preço para cada uma das recomendações desses modelos com essas tecnologias que eu deixei para você. Vale a pena, tem muito preço bom para você garantir uma telona de cinema aí na sua casa. Galera, vamos começar com a tecnologia QLED que você está vendo na tela. Aí nesse desenho, nessa arte, você está vendo como funciona a tecnologia QLED. A imagem é formada a partir de uma camada de luz de fundo, feita de LEDs ou de mini LEDs, que vão emitir uma luz azul. Essa luz ativa o que a gente chama de pontos quânticos ou quantum dot, que produzem as cores vermelho, verde e azul, formando o padrão que a gente conhece por RGB. Depois, essa luz vai passar para outra camada que controla o quanto de eletricidade vai para cada pixel. Essa eletricidade alinha as moléculas do cristal líquido e, por fim, um filtro separa as cores, enviando cada um para os pixels certos. Agora a gente vai para as vantagens e desvantagens do modelo que o LED, depois que a gente aprendeu como ele funciona. Em relação às vantagens, bora lá. Por aqui você vai ter mais cores, porque os pontos quânticos têm cores mais precisas, o que faz a tela mostrar uma gama maior desse tipo de aspecto nas cores. O brilho mais forte que o LCD. As TVs que o LED têm luz de fundo mais potente, então elas vão brilhar mais que TVs mais baratas. O brilho é alto por mais tempo do que no OLED, que é uma tecnologia mais cara. A luz de fundo das TVs que o LED pode ficar em brilho alto por mais tempo, porque é feita de materiais que não se desgastam facilmente. Vai ter um melhor contraste com áreas mais escuras na luz de fundo, especialmente nas TVs mini LED, o contraste melhora e o preto fica mais profundo. O preço é mais acessível que o OLED. No que o LED, você vai ter materiais que são muito mais caros. Já nas TVs que o LED, eles são mais baratos, porque usam a tecnologia do LCD, que já é bem mais desenvolvida e produzida em maior quantidade. Em relação às desvantagens das linhas que o LED, presta bem atenção que isso é importante. Por aqui, infelizmente, você vai ter um preto mais acinzentado do que no OLED. No que o LED, o preto não é tão profundo, porque a tecnologia usa filtros para bloquear a luz em cada pixel, o que dificulta mostrar o que a gente chama de preto verdadeiro. Por aqui também, o ângulo de visão vai ser inferior ao OLED. As cores do que o LED são filtradas, enquanto os pixels do OLED emitem luz em todas as direções, o que torna a visão da tela muito melhor de qualquer lado ou direção. E por aqui também, os tempos de resposta são mais lentos que o OLED. As TVs que o LED usam cristais líquidos para mudar de cor, o que demora mais do que no OLED, mesmo que tenham a mesma taxa de atualização de tela. Beleza, galera? Essa foi a tecnologia que o LED, então, deu para entender como ela funciona e quais são suas vantagens e desvantagens, beleza? Agora a gente vai para a próxima tecnologia, que é bem parecida com a tecnologia que o LED, que é a tecnologia chamada pela Samsung de New que o LED, ou chamada também de forma mais ampla, em geral, de mini-LED ou também micro-LED. Se liga só, por aqui no New que o LED, as camadas são combinadas entre LCD e pontos quânticos, com uma fonte de iluminação de mini-LED. Esses mini-LEDs são estruturas muito menores do que os LEDs tradicionais, e no caso da Samsung, 40% menores. A estrutura de uma TV com essa tecnologia é bem parecida com uma TV que o LED, tendo como principal diferença o painel que vai contar com esses mini-LEDs. Em relação às vantagens e desvantagens, vamos lá. As principais vantagens, somadas vantagens que existem nos painéis de QLED, que a gente já falou, são as seguintes. Controles mais precisos das cores, menos vazamento de luz, e ideal para qualquer ambiente ou situação de uso aí na sua casa. Tudo isso se deve aos mini-LEDs serem acesos de forma individual, e por serem posicionados em uma área considerada bem menor, tendo assim mais precisão. As desvantagens dos modelos New que o LED ou mini-LED barra micro-LED, podem ser vistas também em painéis que o LED, e incluem efeitos chamados de blooming e ghosting. Vamos lá. Blooming se refere a falhas na uniformidade de luz e ghosting a rastros de movimento em cenas que alternam entre claro e escuro. Beleza, galera? Essa, então, é a tecnologia New que o LED, que é uma tecnologia proprietária da Samsung, que também está presente em outras TVs de outras marcas, como mini-LED ou micro-LED. Vamos agora para o LED entender como ele funciona e quais suas vantagens e desvantagens. Se liga só. Na tecnologia OLED, a gente vai usar alguns termos mais técnicos para explicar, beleza? A formação de imagem, como você está vendo na imagem, começa em algo chamado cátodo, que envia elétrons para a camada OLED, feita de material que emite luz. As cores nas telas RGB dependem da quantidade de eletricidade enviada para cada subpixel, vermelho, verde ou azul. Depois que a imagem se forma, o ânodo retira os elétrons da camada emissora, de cada camada emissora da tela. O substrato, que geralmente é produzido com vidro, protege esse painel. Como os pixels OLED emitem sua própria luz, não tem uma luz de fundo, não tem um painel que a gente conhece como nas TVs LCD ou nas TVs que o LED. O brilho vai depender, então, da construção dos pixels. E por isso as TVs OLED, muitas vezes, têm um subpixel branco, que é chamado aqui de WRGB, que vai aumentar o brilho. Beleza, galera? Como você viu aí na montagem, deu para entender como funciona um pouquinho a tecnologia OLED. Vamos entender agora as vantagens e desvantagens dela. Começando com as vantagens. Por aqui a gente vai ter um contraste muito maior. As telas OLED, elas conseguem mostrar o que a gente chama de preto verdadeiro, aumentando o contraste e melhorando a exibição de cenas escuras, especialmente quando o HDR está ligado. Por aqui também você vai ter um ângulo de visão muito melhor. Os pixels do OLED, eles emitem luz em todas as direções, sem precisar de nenhum filtro, o que melhora a visualização de diferentes ângulos. Por aqui também a gente vai ter a melhor uniformidade de preto do que o LCD tradicional. O LCD tradicional, ele usa filtros para mostrar o preto, enquanto o OLED desliga os pixels. Então, resulta em um preto muito mais uniforme, o que a gente chama, como a gente já falou, de preto verdadeiro. Depois a gente tem uma espessura mais fina. As telas OLED, elas não têm luz de fundo, então elas não precisam daquela camada de backlight. Elas podem ser, então, muito mais finas. E tem TVs dessa categoria que tem menos de 1 milímetro de espessura. Uma resposta mais rápida que o LCD também é encontrada aqui. O OLED não precisa mover os cristais líquidos, o que dá um tempo de resposta mais rápido e evita borrões em imagens em movimento. Por aqui também a gente vai ter uma alta eficiência energética. Um pixel OLED só consome energia quando ele está ligado, o que ajuda a criar telas que são bem mais eficientes e econômicas. E em relação às desvantagens, presta bem atenção. Por aqui a gente vai ter menor vida útil. A camada orgânica do OLED se desgasta de forma natural com o tempo, o que torna os pixels sujeitos principalmente ao burn-in e reduz o tempo de vida de tela. O burn-in que a gente conhece como aquelas manchas na tela, aqueles borrões que ficam lá quando uma imagem fica estática durante muito tempo, por exemplo. Outra coisa é que por aqui a gente tem o menor pico de brilho sustentado. Vamos explicar. O desgaste do OLED é maior quando o nível de brilho é mais alto, ou seja, quando a gente exige mais brilho. Por isso, as fabricantes de TVs acabam limitando a emissão contínua de luz branca. E com o decorrer do tempo, a gente vai ter esse problema de ter um brilho se diminuindo com as TVs de OLED. E aí, galera, o que você achou de todo esse comparativo? Qual você achou melhor? Eu vou dar aqui a minha opinião. Cada uma tem as suas características próprias. A gente tem os painéis de OLED que são muito desejados. Quando a gente chega num shopping, em uma loja, em um mercado que vende TVs, a gente fica abismado, impressionado com aquela tecnologia OLED, com aquele preto que é muito puro. Só que, além dela custar mais caro, principalmente a matéria-prima custar muito mais, ela acaba ficando fora do nosso orçamento. É uma TV muito linda, uma TV com design e o layout muito lindo. Ela tem tecnologia, mas acaba custando muito. E aí já não vale a pena se você não tiver um orçamento tão grande. Pra jogos de videogame, por exemplo, ela vai valer bastante a pena. Pra cenas que a gente vai prezar pela HDR, pra um conteúdo em 4K, vai valer muito a pena. Mas pra um uso mais tradicional, aqui a gente tem uma boa opção, que é o QLED, custando muito mais barato, e o New QLED. Por que eu escolheria hoje o New QLED ou o Mini LED? Porque a gente vai ter uma categoria intermediária que tá se aproximando do LED, já se distanciando do QLED, dos painéis de LED tradicionais, e a gente vai ter uma TV pra qualquer ambiente, pra qualquer cenário de uso. Você quer jogar um game com um cenário muito claro? Você vai poder jogar de boa. Você quer colocar a TV no quarto escuro? Você não vai ver matazamentos de luz, você não vai ver problemas. Então, a TV New QLED, principalmente a linha da Samsung, que a gente deixou a recomendação aqui, nos links da descrição e também no primeiro comentário, vão te dar todo esse custo-benefício ideal, sem você precisar se preocupar a longo prazo. Claro que o ideal é sempre a gente comprar um equipamento mais caro, porque a gente não vai se preocupar em não ter ele durante um tempo. Mas se você tá pensando em longevidade, se você tá pensando em poucos problemas, vá em um painel New QLED ou um painel QLED, que você não vai se arrepender. Não que o OLED não seja uma boa opção, aliás, ele é uma opção perfeita, mas talvez a longo prazo você tenha mais problemas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos links que eu deixei na descrição com os melhores preços e com as recomendações de TVs de cada uma dessas categorias. E como sempre, eu te espero em uma próxima. Não esquece de deixar nesse vídeo o seu like, nos ajuda muito. A sua inscrição no canal é muito importante. E pra não perder nenhum conteúdo desse estilo, aqui no Aprendemos Juntos, ativa o sininho das notificações. Aí você não perde nada. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.